E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele se reuniu hoje com o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, na residência oficial do deputado. A pauta da reunião foi o arcabouço fiscal e também as alterações propostas pelo relator, o deputado Cláudio Cajado. Vamos acionar a repórter Berenice Leite, que chega ao vivo aqui ao Jornal Jovem Pan. Berenice, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. O que ficou definido após esse encontro, já inclusive uma previsão de data para a votação da nova regra fiscal? Conta pra gente. Oi Daniel, boa noite a você, a Lívia, a todos que nos acompanham. Movimentação intensa aqui em frente à residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira. Nesse momento acontece um encontro com as lideranças dos partidos para que seja finalmente apresentado um texto. Um texto que foi formatado ainda agora à tarde. O Cláudio Cajado, que é relator responsável então por trazer essas sugestões. Hoje pela manhã, como você bem disse, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve aqui na RO. Hoje se reuniu também com Cláudio Cajado e o presidente da Câmara, Arthur Lira, para fazer esses últimos ajustes. O relator trabalhou nesse texto durante a tarde. A ideia é que seja apresentado agora à noite para que os líderes possam ter conhecimento de quais são as alterações nesse texto que veio do Executivo e que sofre algumas resistências em relação à responsabilização do governo caso essa meta fiscal não seja atingida. É o que eles chamam de enforcement, né? Enforcement, né? É um mecanismo de fiscalização justamente para garantir que essa meta fiscal, que as regras impostas sejam garantidas. Hoje pela manhã, Cláudio Cajado disse o seguinte, que haverá sim esse mecanismo e os gatilhos, que seriam na verdade sanções. Mas ele é contra a criminalização, algo que é previsto na atual regra fiscal, no teto de gastos, né? O crime de responsabilidade. Vamos acompanhar um trecho dessa fala do relator do Arcabouço Fiscal. Vão existir movimentos, gatilhos, vão existir possibilidades de que haja o perseguimento da meta do ponto de vista da gestão. Essa parte de criminalização, essas outras questões, elas ficam de fora do texto, até porque é outra legislação que nós não estamos aqui nos debruçando sobre elas. Depois da reunião com os líderes e o presidente Artulira, se houver realmente o consenso, nós possamos aí, com o colégio de líderes e o presidente, definir a data da votação para que eu possa disponibilizar, então, o relatório. Dentre algumas sanções sugeridas, seria o corte de concursos públicos e também de aumento para o funcionalismo, caso essas regras fiscais não sejam cumpridas. Hoje pela manhã, o Fernando Haddad, que inclusive está aqui participando também desta reunião com os líderes de partido, ele falou que não queria optar ainda nesse momento sobre ser a favor ou contra, até porque ele ainda não tinha conhecimento de quais seriam as sanções impostas e que esse é um momento onde o debate tem que acontecer dentro do Congresso Nacional. Vamos acompanhar um trecho da fala do ministro Fernando Haddad. O que eu estou fazendo é colaborando com a equipe técnica, colocando a equipe técnica disponível, para que eles tenham consciência de que cada dispositivo, qual o impacto que vai ter no orçamento no ano que vem. Sempre buscando o equilíbrio entre o fiscal e o social, para não desamparar nem a sustentabilidade social nem a sustentabilidade fiscal. A informação de momento, olha, um pouco antes da reunião aqui começar, o líder do PT, Zeca Dirceu, saiu aqui da R.O. e foi em direção à executiva do PT. Lá houve o encontro, não se sabe ainda o que eles conversaram, mas ao chegar aqui, o líder do governo, o deputado José Guimarães, falou rapidamente com a gente sobre haver aí um consenso entre os deputados, entre os líderes, para que a urgência do arcabouço fiscal seja votado ainda na quarta-feira. Vamos acompanhar a fala dele. Acha que vai essa semana? Por mim vai quarta. Divulgar hoje o relatório? Ah, eu não sei, estou chegando agora, eu saí da reunião da Banda. Quarta, urgência? Executiva do PT, presta atenção, bora, bora, vou sair da executiva do PT, para chegar em outra reunião, tá bom? No PT, tudo 100%. Se depender do PT, vai quarta? Vai quarta e vota por unanimidade a bancaria. Com as alterações? Depende do nível de alteração. Tá bom. Vamos apostar no diálogo. Quarta, urgência ou mérito? Ah, não sei, depende do que. Vocês viram aí, né? Depende das alterações. Há um consenso se o texto praticamente não sofrer mudanças, numa referência do que veio já lá do executivo do Palácio do Planalto. A gente vai seguir acompanhando aqui essa reunião, Daniel. A promessa é que eles falem com a gente no final. E claro que o texto seja apresentado, que torne-se público. Se houver um consenso, Arthur Lira já deixou bem claro. Se houver aqui um apoio amplo, a urgência deve ser votada então na quarta-feira. E a gente já conhece como é que funciona o comando do presidente da Câmara, né? Pode ser que a urgência seja votada e já até mesmo a colocação dessa análise no plenário. Tudo isso na quarta-feira, até porque a gente sabe que o governo tem urgência em aprovar essas novas regras fiscais. Volto com você. Tá certo, o arcabouço fiscal em destaque com a Berenice Leite, que segue monitorando esta reunião entre Cláudio Cajado e as lideranças partidárias. Daqui a pouco ela volta com atualizações. E para comentar os assuntos mais importantes do dia, Dora Kramer, a quem agradecemos demais pela participação. Dora, seja muito bem-vinda. Uma ótima noite a você. Queria, claro, questioná-la em relação a essa tramitação, essas reuniões, a articulação que está sendo feita. Cláudio Cajado concedeu uma entrevista e disse, inclusive, que esse projeto terá gatilhos para perseguir as metas do marco fiscal, mas sem a penalização, a cobrada penalização por parte de alguns parlamentares. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o presidente da República, Lula, quer que reajustes para salário mínimo e Bolsa Família estejam de fora dessas travas. Será possível atender tantos lados, tantas demandas? Será, claro, um desafio durante essa tramitação e essas negociações que acontecem neste momento? Bem-vinda. Boa noite, Daniel, boa noite, Lívia, boa noite a todos. Olha, esse acabou. Vamos começar pelo fim? Qual vai ser o resultado? O resultado vai ser o seguinte, vai ter acabou o fiscal. Não se espere que haja uma repetição daquelas derrotas recentes do governo. Primeiro, que o governo está negociando, tá? Não fez isso com essas outras derrotas. Tentou impor. Outro motivo pelo qual vai passar é que, se dependesse, por exemplo, do PT, não teria marco fiscal nenhum. Esse marco fiscal surgiu a partir de uma negociação lá na PEC da transição, lembra? Aquela que deu ao governo aquele dinheiro para o presidente poder atender aquelas promessas de campanha relativas ao almoço de família, salário mínimo, etc. Então, isso aí é uma pauta, não é uma pauta imposta, é uma pauta que é cara também ao Congresso. Agora, Daniel, você falou muito bem desafios. É isso, não vai dar para atender todos os lados de maneira completa. Por isso é que há uma negociação, por isso é que ela é difícil. Você vê, né, gente, que coisa incrível. Você sabe quem está mais duro na queda é o próprio PT. O presidente teve que dar uma enquadrada no partido dele para dizer, gente, não tem que fazer emenda. Partido do governo, partido do presidente da república. Agora, a negociação com os outros líderes, vocês veem que ela é longa, é penosa, e é assim que tem que ser, assim que é o correto. Acho que talvez não seja a coisa na velocidade, como está sendo, aspas, vendida, de urgência na quarta-feira, em seguida a votação, mas acaba saindo. A questão principal, eu acho que vai ser mais difícil de ser negociada e se chegar a um consenso, é essa questão da responsabilidade. responsabilidade, porque do jeito que está o marco fiscal faz da lei de responsabilidade fiscal letra morta, porque o governo não é obrigado, ele não sofre nenhuma sanção. Ele, basta ele explicar por que não atingiu a meta fiscal e tudo ok, né? Mas surgiu essa outra possibilidade aí de se fazer, de se instituir em gatilhos, coisas que, sanções, coisas que vão ser proibidas. Ah, não atingiu a meta fiscal, então não pode fazer concurso, então não pode aumentar o funcionalismo. Tá, mas isso é muito mais brando que a lei de responsabilidade fiscal. Esse, eu acho que vai ser o nó principal a ser desatado. Nelson Kobayashi, também conosco neste começo de semana. Kobayashi, boa noite a você, bem-vindo mais uma vez. Esse finalzinho da fala da Dora é exatamente o que eu quero tratar com você. Tá havendo uma espécie de negociação, de articulação, pra se substituir essa responsabilização do gestor por não cumprir as metas previstas no novo arcabouço fiscal, por esses gatilhos. Gatilhos esses que, em alguns aspectos, em algumas ocasiões, preocupam muito o PT, como o Dani e a Dora disseram também. Agora, o líder, José Guimarães, disse nessa entrevista, agora no finalzinho, que a Berenice Leite trouxe pra gente, que se depender do PT, nesta semana, a proposta deve ser discutida. Mas depende das alterações que incorporarem ou integrarem esse novo arcabouço fiscal. É possível se chegar a um consenso, a um ponto comum pra dar andamento nessa proposta ainda nesta semana, pelo que você tá observando? Mais do que possível, é necessário que isso aconteça. Primeiro, muito boa noite a você, Lívia, Daniel, Dora Kramer, toda a nossa audiência. A gente já viu que o texto inicial enviado pelo governo ao Congresso Nacional é um texto que deixa uma abertura muito grande para que as metas não sejam cumpridas. A falta de sanção, a falta de punição, caso as metas não sejam cumpridas. E isso não é bom. Tanto que, depois do envio do texto, o mercado reagiu negativamente ao texto, por essa imprevisibilidade, essa insegurança gerada a partir de falta de punições. É claro que, diante do que disse o representante do governo aí na entrevista que nós acompanhamos, tudo depende das alterações que serão feitas. E aí, tudo depende mesmo. Ele está certo nisso. Porque as alterações podem ser tanto favoráveis ao governo, caso haja algum tipo de punição, mas uma punição branda, a gente viu, inclusive, aí até a intenção de que não seja considerado crime de responsabilidade, ou tudo depende também se as punições colocadas no Congresso Nacional sejam punições, essas sim, mais rígidas, como é para ser no caso de crime de responsabilidade. E a gente deveria, na verdade, interpretar isso do ponto de vista da igualdade. Porque prefeitos e governadores, quando não alcançam a meta, são tratados, segundo a nossa legislação vigente, como crime de responsabilidade. A gente tem tribunais de conta dando atenção a isso todos os dias. A Justiça, o Ministério Público, lida todo dia com um prefeito que não cumpre as suas metas. E por que é que, para o presidente da República, para o orçamento da União, isso não deveria ser observado? É importante que o Congresso se debruce sobre isso e que coloque, sim, medidas rígidas caso as metas não sejam cumpridas.